Precisa chegar, mas eu vou embora Vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Quero ver, já esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio e na linha não veio Como diz, veladinho, homem tem que ser durão Se ela não chegar agora, não precisa chegar Mas eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora, vou ler meu pasquinho Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim